Eu sou o Jodano, o elefante feliz, o parque capivari, sou fofinho, o xodó daqui, o xodó daqui. Em 1970 o telepérico surgiu, o primeiro de cadeirinha, o Brasil aplaudiu, aplaudiu. 50 anos se passaram, olha só a inovação, o primeiro de cadeirinha, o misto da América Latina, que sensação. Com cadeira e cabine a diversão só aumenta, no mundo o elefante a vista é linda, não tem quem aguentar. Cada subida e descida a alegria enaltece, como o Jodano aporta a dimensão, sempre acontece. O mundo do morro, uma cidade se revela, o teleférico misto, maravilha singela.